Escutei alguém abrir os portões, é Encontrei no coração multidões Meu desejo e meu destino brigaram como irmãos E amanhã semeará outros grãos Você estava longe então, porque voltou Seus olhos de verão, que não vão nem lembrar Enquanto a mim te quero ser Vem dizer que você não sabe Enquanto a mim não é o fim Nem a razão pra que o dia acabe Cada um terá razões, o arco em céu Dediquei-me às suas contradições, visões e confusões Meu desejo e seu bom senso, raivosos feito cães E amanhã nos proverá outros pães Os deuses vendem quando dão Melhor saber Seus olhos de verão, que não vão entender Enquanto a mim te quero ser Vem dizer que você não sabe Enquanto a mim não é o fim Nem a razão é pra que o dia acabe Somos dois contra a parede E tudo tem três lados E essa noite arremessará outros dados Os deuses vendem quando dão Melhor saber Seus olhos de verão, que não vão nem lembrar Enquanto a mim te quero ser Vem dizer que você não sabe Enquanto a mim não é o fim Nem a razão é pra que o dia acabe Nem a razão é pra que o dia acabe Nem a razão é pra que o dia acabe Obrigado.